Estou pensando em você Depois chegar em casa Ver o resto de tudo E quando vem o silêncio Fumar um zinho e ouvir Coltrane Não faço mais isso, mas entendo muito bem Adoro os teus cabelos Adoro a tua voz Adoro o teu estilo Adoro a tua paz de espírito Que cara tu me deixou na mão Em reunião no condomínio Telefone não dá linha E o chuveiro tá dando choque Tem uma barata voadora no quarto das crianças E os monstrinhos tão gritando alucinados Pra eles tudo é diversão Mas você sabe o que é ter Pavor, pavor, pavor de baratas voadoras E você diz daquele seu jeito Ah, é preciso de um homem E eu digo, ah, Leila, eu também E a gente ri Você põe suas fotos para exposição Promete trabalhar mais com o computador E terminar seu vídeo até setembro Quer que pegar o carro no concerto Ver a conta do banco, cartão e PTU Sábado vai ter fechada na Analu E domingo Cachorro quente com as crianças na Fernanda Adoro o teu olhar Adoro o teu olhar Adoro tua força E adoro dizer seu nome Bem-me irá Às vezes as coisas São difíceis São difíceis São difíceis Minha amiga Mas você sabe enfrentar A beleza dessa vida Adoro dizer seu nome Dela 했어 Dela 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.